Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, hoje iremos fazer um upgrade aqui no notebook da patroa O que queremos fazer? Vamos substituir o HD dela por um SSD e onde havia o seu CD-ROM vamos colocar uma gavetinha de SD Uma gavetinha, aquela que eu mostrei para vocês, vamos colocar uma segunda, vamos trocar o HD dela e vamos também substituir o DVD por uma gaveta para colocar este HD na gaveta e colocar um SSD no lugar deste Então segura aí porque o cara da informática vai começar Próximo passo é desconectar este conector aqui, próximo a memória que é o de energia Vai Com uma espátula você Até que ele sai totalmente Com as duas mãos, às vezes é um pouquinho mais rápido Mas soltou Saindo deste ponto, você vai vir para este aqui, soltar estes 3 conectores aqui Esse aqui também tem que ser solto Vou trocar de mão aqui para ele Acho que vou tentar tirar sem soltar este aí, porque ele parece que é bem sensível aqui para tirar Então, às vezes não há necessidade de sofrer Então, às vezes não há necessidade de sofrer Deu a luz do tiozinho Vou soltar estes parafusinhos aqui Vou soltar estes parafusinhos aqui Então, vou utilizar um produto Vou introduzinho Aqui Vou deixar太 passando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.